E aí Ontem nós não tínhamos no cu o que um prequito roesse. Hoje temos um faturamento de 100 mil reais mensais. Nós queremos fazer um jornalismo diferente. Um jornalismo que fala a verdade. Que vive dela. Por isso nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. E essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje com a revista Panos Livres. A revista é o Brasil 247 ao contrário. Afinal, você não quer que o PT volte, não é? Então contribua hoje mesmo com a revista Panos Livres. A revista Panos Livres. A revista Panos Livres. A revista Panos Livres. Tchau, tchau